que está acompanhando o futsal, às vezes não sabe, mas são pisos diferentes pelo Brasil. Olha a chegada do Sorocaba, Charuto! Gol do Sorocaba! Charuto, na bola roubada na quadra de ataque, ele recebeu sozinho, de cara para o Henrique de primeira! No alto, ele bate de canhota e amplia, e valeu a insistência do Leozinho, puxado, agarrado, travado pela camisa, fez o passe e o Charuto mandou para a rede!